Olá, bom dia a todos. Este é o primeiro vídeo que eu estou fazendo especificamente sobre livros, de dicas de livros, e como eu disse no primeiro vídeo dessa playlist, que eu fiz a introdução, é o livro mais importante, se eu tivesse que escolher na minha vida, são vários, mas se eu tivesse que escolher um, seria esse que eu vou comentar hoje para vocês, que é exatamente o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, que tem como subtítulo A Ciência Vista Como Uma Vela no Escuro. Esse livro é do cientista Carl Sagan, que para mim foi um dos maiores que passaram aqui por esse planeta. Carl Sagan tem uma contribuição imensa para a ciência e sobretudo para a educação, eu acho que ele extrapolou até a ciência nesse sentido. Ele é um cientista norte-americano, falecido em 1996, aos 62 anos. Esse livro, antes que eu esqueça, me foi ofertado um ano antes, em 1995, por um grande amigo meu, também professor, mestre e doutor em matemática, Zé Lourenço da Rocha, que mora atualmente hoje no Rio de Janeiro, é aposentado e tal, professor. A quem eu agradeço muito nesse exato momento, porque vale a pena fazer essa pequena homenagem a esse grande amigo. Carl Sagan tem uma contribuição enorme para a ciência do mundo e ele trabalhou como professor da Cornell University e também no Instituto de Propulsão a Jato de Tecnologia da Califórnia. Além disso, ele trabalhou no Projeto Apolo, ele é um dos pais do Projeto Apolo, que levou o homem à Lua. Algumas pessoas não acreditam que o homem chegou à Lua, mas a ciência está aí para comprovar, e mais que a ciência, a política. Mas isso é cena de outros capítulos, não, do comentário desse livro. Então, eu queria salientar isso para vocês. Ele também participou muito, o Carl Sagan, como divulgador de ciência. Ele tem um livro chamado Cosmos, que é muito conhecido, ele está aqui em cima, dá para vocês verem aqui. É um livro totalmente ilustrado, lindo livro, e serviu como para ele fazer uma série na televisão. Naquela época, década de 90, de 80, 90 mais ou menos, ele fez essa série, que inclusive passou aqui no Brasil, e se não me engano passou no programa Fantástico, a Rede Globo. É uma série muito interessante de divulgação científica. Óbvio que tudo que ele fez, tudo que ele fez, foi seguindo o método científico, que resumidamente, eu vou falar bem rapidinho aqui, só para lembrar alguns que não se lembram, ou alguns que nunca viram, o método criado por Galileu. O Galileu ainda, no século XVII, que resumidamente, tem alguns pilares, que os pilares são justamente o ceticismo, a admiração, e o princípio da falibilidade, que resumidamente, é justamente isso, a ciência, diferente de outros ramos do conhecimento, ou do sentimento humano, como a religião, acredita, entende que tudo deve ser baseado no método científico, e ela mesmo tem um princípio da falibilidade, ou seja, uma teoria científica que é válida hoje, pode não ser amanhã, ou pode não ser daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou daqui a um século. Então, isso a gente chama de princípio da falibilidade da ciência. E o método científico tem as suas etapas, lógico, resumidamente também, é a parte de observação, a elaboração de uma hipótese, ou de uma tese, o teste e o experimento dessa tese, dessa hipótese, e as conclusões que você tira disso. Esse livro dele, gente, é extremamente atual. Eu vou ler rapidinho só uma partezinha da orelha dele, para vocês verem como ele é atual em relação ao obscurantismo que a gente tem da ciência hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, diz assim, este livro é uma defesa apaixonada e apaixonante da ciência e da racionalidade humana. Carcega, que não tem poupado esforço para divulgar conhecimentos científicos de forma correta e clara, ataca o vírus do analfabetismo científico, que faz, por exemplo, com que a maioria dos norte-americanos pense que os dinossauros conviveram com os seres humanos, e que desapareceram do dilúvio porque não cabiam na Arca de Noé. Ele mostra que a crença nos argumentos da autoridade e o declínio da compreensão dos métodos da ciência prejudicam a capacidade de escolha política e põem em risco os valores da democracia. Quão atual é isso, né? Para aqueles que vivem bombardeados diariamente pelos fenômenos fantásticos, entre aspas, da vida, como nós todos hoje, né? Este livro funciona como um tratamento de desintoxicação, por isso eu recomendo tanto a vocês. Mais que uma vela bruxulhante, trata-se de um jato de luz destinado a varrer os demônios do obscurantismo que pararam sobre o nosso tempo. Então, para finalizar, eu gostaria só de lembrar a vocês uma coisa que tem nesse livro. Ele tem uns três capítulos dedicados só a alienígenas, né? A fenômenos UFO, pá, 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 extraterrestre, são os três capítulos mais ou menos. Num deles, ele coloca a seguinte coisa. Na década de 80, por aí, no século passado, um grupo de cientistas, ele no meio, obviamente, fundaram uma espécie de associação, instituição, só para testar esses fenômenos. Então, o que aqueles fizeram? Convidavam qualquer pessoa no mundo inteiro que tivesse visto, né? Que tivesse participado, abduzido, seja o que for, qualquer contato com o extraterrestre, que documentasse isso e ou também fossem até esse instituto nos Estados Unidos, né? E passassem pelo crivo do método científico. Ou seja, eles tinham que ir até lá e os cientistas varriam o método científico, usavam o método científico nesse fenômeno que é alegado por eles, né? E aí diriam que se é verdadeiro, né? Ou não, sob o prisma da ciência. Pergunto a vocês, vocês sabem quantas dessas pessoas que foram até lá, passaram pelo método científico e passou positivo? Nenhum, meus amigos. Nenhum. Então, fica a dica desse livro para que vocês, quem quiser gostar de ler e tal, leiam porque vale muito a pena, muito a pena. Muito obrigado. Dê o like aí, comentem se quiserem qualquer coisa, se inscrevam no canal se ainda não estiverem inscritos. Muito obrigado. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.